Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou Edilton Barbosa e hoje convido você a refletir comigo nas palavras encontradas no Devocional Jovem. Convido você também a compartilhar essa poderosa mensagem com seus amigos e familiares. Hoje, 23 de junho, o título do Devocional é Lucas e o verso está em Lucas 1, versículo 3, que diz Quando imaginamos os escritores bíblicos, geralmente formamos a imagem de um profeta com barba longa, segurando uma pena e olhando para cima, à espera de uma revelação divina. Pode ser que um anjo apareça trazendo a mensagem, como no caso de Daniel, ou que o profeta tenha uma visão fantástica, como João e Pátimos. Mas, nada disso tem que ver com Lucas. No início de seu Evangelho, ele descreve como sua narrativa foi concebida. Atesta que havia outros relatos escritos sobre a vida de Jesus em seus dias, possivelmente uma referência ao Evangelho de Marcos. Além disso, ele se apoia nas informações de testemunhas oculares e pregadores da palavra. Certamente, o Espírito Santo conduziu o processo de pesquisa para que as informações corretas chegassem até nós. O Evangelho de Lucas é interessante por várias razões. Primeiro, porque o autor menciona um destinatário, Teófilo, cuja identidade não é clara. Segundo, porque é o único Evangelho que tem continuação. Lucas também escreveu o livro de Atos. Terceiro, porque nesse texto são mencionados fatos exclusivos da vida de Jesus, ensinamentos que não apareceram em nenhum outro Evangelho. Para mim, o que torna esse Evangelho mais especial é a forma como Jesus é introduzido na história, quanto o pastor Cândido. Marcos apresenta Jesus na cena do batismo, Mateus em seu nascimento. No livro de Lucas, no entanto, Jesus entra em cena ainda no ventre de sua mãe. Isso não é por acaso. Maria é uma mulher jovem, solteira e grávida. Jesus é o filho da mãe solteira. É o filho do carpinteiro. É aquele que vem de Nazaré. Para você, isso pode não dizer muita coisa. Mas, para Lucas, significava tudo. Dos 40 autores da Bíblia, Lucas foi o único estrangeiro. Ele conhecia o sabor amargo da rejeição. Por isso, seu Evangelho é o que mais fala de mulheres, de pobres, de leprosos, de publicanos e de estrangeiros. Lucas desejava que seus leitores soubessem que Jesus entende muito bem as dores de quem se sente excluído e sofre preconceitos de toda sorte. Se em algum momento você se sentir esquecido e inadequado, saiba que Jesus veio por você. Para Ele, você é importante. A mesa está posta e é um lugar que é só seu. Aceite o convite. Nesse momento, convido você a refletir comigo nessas palavras e a orar também. Podemos orar? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Pai, por nos mostrar no Evangelho de Lucas, também nas suas atitudes e em tudo o que o Senhor faz por nós, que há uma mesa posta e que o Senhor nos convida a sermos contigo e a termos uma vida contigo, Senhor. Um relacionamento profundo com o Criador do Universo. Deus, obrigado por esse privilégio, ó Pai, que nunca nos esqueçamos de que somos filhos Teus e que temos uma eternidade para viver contigo, ó Deus. Obrigado por mais um dia, ó Deus. E também obrigado por termos esta oportunidade de sermos filhos Teus e de também podermos fazer pedidos ao Senhor. E sobre esses pedidos de pessoas que colocaram aqui nos comentários, talvez uma dificuldade com a família, na saúde, eu rogo, ó Pai, para que o Senhor atenda conforme a Tua santa vontade, que atenda conforme o Teu amor. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Obrigado por sua companhia. Aguardo você para mais um Devocional amanhã. Amém. Amém.